Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Esther e a gente vai responder umas perguntas agora sobre visto. Mas é a nossa experiência e a experiência de amigos, tá? Pra você ter mais informação, procura embaixado, consulado ou alguma agência de vistos. Vamos começar. Primeiro, Esther, qual é a sua descendência? Eu sou brasileira, eu nasci em São Paulo, mas eu sou da quarta geração de descendentes de japoneses. Então, toda a minha família, na verdade, está no Brasil. O que você veio fazer no Japão e se você já veio com o visto necessário? Tá. Como eu sou da quarta geração, eu não tenho passaporte japonês, né? Então, eu tive que vir com visto de trabalho. Então, eu vim com visto de trabalho da minha empresa que eu já trabalhava no Brasil. Então, eles que fizeram todo o trâmite de documentação, o que precisava para tirar o visto de trabalho. E de quanto tempo é seu visto? Cinco anos. Então, durante esses cinco anos que eu tenho visto, a gente ganha uma carteirinha, um residence card. Então, eu posso sair, entrar e sair do Japão quantas vezes eu quiser durante esse período. E contanto que eu esteja trabalhando, né? O meu visto é de trabalho no Japão. O caso é um pouco diferente do da Esther. Eu vim para o Japão porque o meu marido foi transferido pela empresa. Então, ele ganhou o visto de trabalho para cinco anos e eu ganhei o visto de esposa também para cinco anos. Então, nós dois temos esse cartão de residência, né? O residence card. Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha o direito de trabalhar. Eu tinha o direito apenas de morar no país. Então, eu tive que entrar com um pedido na sessão de visto da imigração para conseguir o visto de trabalho. Só que o meu visto de trabalho é apenas para part-time. É 28 horas na semana. A parte boa disso é que o meu visto de trabalho não é ligado a nenhuma empresa. Então, agora eu trabalho para uma empresa e se eu sair dessa empresa, eu não preciso cancelar ou mudar o meu visto de trabalho. Eu posso continuar normalmente. Então, como eu procurei emprego aqui, eu fui na agência de empregos para estrangeiros e fiz o meu registro, ganhei um cartãozinho e olhei no portfólio o que eles tinham de trabalho. E também tem vários grupos no Facebook que oferecem trabalhos para estrangeiros. Então, eu achei um trabalho também no Facebook. Fui fazer a entrevista, fui fazer a entrevista pela agência de empregos e escolhi o trabalho que hoje eu estou trabalhando. Mas, por exemplo, tem várias sessões na rua ou também dentro das estações de trem que tem revistas, né? Revistas que tem tudo ali o que estão procurando, que tipo de empresa. Mas também tem o caso de pessoas que vêm para cá com o visto de turista, arrumam emprego e conseguem mudar, né? Sim. Eu tenho, acho que, uns dois ou três amigos que teve um que veio com o visto de turismo e conseguiu um trabalho. E aí, lógico que vai depender de a sua empresa ou seu empregador querer tirar o visto para você, né? E outros amigos que vieram com o visto de estudante e conseguiram trabalho e conseguiram o visto também pelo trabalho deles. É mais fácil conseguir o visto de trabalho para meio período do que para o período integral. Quando você vai aplicar para o período integral, eles pedem mais papéis. Então, já traz o seu histórico escolar, onde você trabalhou, que você fez, a que está te contratando aqui no Japão. Também vai ter que dar bastante papéis. Então, você já vai ter que ter um emprego para aplicar para o visto, para o período integral. Para o meio período, você não precisa ter um trabalho, tá? Você só vai lá com o seu passaporte, com o seu cartãozinho, com o seu endereço, que está registrado na polícia já, preenche o formulário e pronto, vai buscar. É, então é isso. Essa é a nossa história, né? De como a gente veio parar no Japão e dos nossos vistos, né? É, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. E é isso. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.